As drogas foram localizadas pela polícia em uma residência no bairro Planalto, em Pato Branco. Quase um quilo de crack e aproximadamente meio quilo de cocaína. Também foram encontradas drogas fracionadas, prontas para venda. Ainda duas balanças de precisão e R$ 70,00 em espécie. Após um período de campana, foi observada uma movimentação suspeita. Então, sendo feita a abordagem pela equipe da Rotam, onde o indivíduo estava de posse de um invólucro e acabou dispensando esse invólucro e correndo para dentro da residência. A equipe adentrou então a residência, tentou fazer a abordagem do mesmo, mas infelizmente no primeiro momento esse indivíduo acabou conseguindo se evadir. Foi constatado que nesse invólucro havia já uma quantia de cocaína e em buscas dentro da residência também foi localizado, então após a equipe sentir um forte odor de crack, foi feito busca nessa residência e localizado aproximadamente um quilo de crack e mais uma porção de cocaína totalizando aproximadamente meio quilo. O homem que fugiu nesta primeira abordagem foi localizado pelos policiais após denúncias anônimas em uma casa no bairro Morumbi. Ele foi preso e, de acordo com o tenente, já possui várias passagens pela polícia. Já tinha diversas passagens, inclusive várias delas pelo crime de tráfico de entorpecentes, o mesmo ainda portava uma tornozeleira eletrônica, então já era criminoso quanto mais nesse tipo de delito. E aí E aí Obrigado.